E aí, como eu falei para você na parte 1, agora até com ilustrações aqui para você visualizar e lembrar disso, I'm off the deep end, eu estou partindo do lado fundo, ela não falou de uma piscina, mas você já pode imaginar, porque tem o dive in, ou seja, o verbo mergulhar, e uma piscina tem o lado raso e o lado fundo, the deep end é o lado fundo, the shallow end é o lado raso, e aí é bacana também você aprender que and, além de fim, que provavelmente você já está bem familiarizado com essa tradução, the end, final, fim do filme, do livro, and também é uma terminação, uma ponta de alguma coisa, então uma coisa que tem duas extremidades, duas pontas, duas terminações, tem two ends, alright? No caso a piscina tem dois lados, duas pontas, a ponta rasa, shallow end, e a ponta funda, the deep end, alright?